Boa minha tropa, menina, ela tá começando mais um vídeo top aqui no canal Mano, olha o dia como tá hoje Você brinca que tá bonito? Lindo, lindo, ó, tem até o cachorrinho ali, ó Saiu Ó, já tá mil grau Eu já vou subir na minha laje pra soltar um pipa hoje Mas tinha que gravar um vídeo pra vocês Mano Chegou umas linhas aqui pra mim Uns pipa aqui em casa Vou mostrar pra vocês de um recebido que eu fechei, uma parceria mil grau E mano Deixa eu só ir aqui ver se tem pipa no alto Porque agora eu vou empinar E a rapaziada, a rapaziadinha lá Caiu a flechinha aqui? Aqui em casa? Você é louco, eu tô ali e eu não vi nem uma flechinha caindo O zineco tá falando que caiu uma flechinha ali, ó Cadê as pipas de vocês? Eu não sei Era de vocês a flechinha? Não Veio de lá? É Tá o molecão ali, ó E aí, parça? Sobe lá que você vai ver Vou subir lá pra pegar Aí, tropa, vem aqui os moleques já falam que caiu flechinha aqui em casa Estourei, já vou resgatar logo de manhã cedo Mas mano, esse vídeo já vai ser de resgate Não vai ser mais da linha Próximo vídeo eu vou mostrar as linhas que eu recebi Pra vocês, firmeza Vou colocar o link pra vocês comprarem a linha também Mano, porque a linha é top Linha mil graus Chileno então? Esquece rapaziada, corta tudo Depois eu vou gravar um vídeo testando Pra vocês verem que o bagulho é bom mesmo Então, você aí, ó Que é criancinha Já espera o próximo vídeo Já dá um salve na sua mãe Guarda seu dinheiro Pra você comprar ali E começar a época de pipa forte Demorou? Vamos lá na laje lá ver Essa flechinha que o moleque falou Vou lá pegar, pai Valeu, hein Tchau Vamos lá ver Vamos lá ver, topa Vamos lá ver O moleque falou que caiu uma flechinha aqui em casa Logo cedo Quero só ver, hein Quero só ver, hein Flechinha aqui em casa Mano, olha a bagunça que tá aqui, rapaziada Tem gesso aqui, escada Arrumei meu teto aqui de casa Botei gesso Tô pintando as paredes Vou montar um estúdio aqui pra nós Pra nós trabalhar daquele jeito Demorou? Ano que vem vai ter live Que é pipa, que é linha Ano que vem tem livezinha pra vocês Então, mano, aguarde Esquece, pai Menina, a Arana tá na casa O bagulho fica louco Vamos lá na laje ver essa flechinha Que o moleque tá falando Mano, olha isso aqui pra subir Como que é Só eu mesmo, tropa Pra subir aqui Olha isso, tropa Só eu mesmo Tem que tirar essas paradas daqui, mano Em cima do telhado Nem aí, parada Doido pra cair daqui Vamos lá, tropa Vamos subir Que é quarto do meu irmão, rapaziada Meu quarto é esse Do que meu irmão é esse Tô arrumando a escada aqui Pra mim não cair, né Mas Tô aqui já faz tempo Aqui, rapaziada Que tava olhando pro céu Não vi nada Mas eu não mandado não Acho que os moleques tão mentindo, hein Tem nada lá É, não tem nada aqui não Deve ter caído lá na casa da mulher Deve ter caído lá na casa da mulher Deve ter caído lá do outro lado Caiu aqui não Ó, tem rabiola aqui Será que é essa Ah, não Essa rabiola aqui é Tem nada aqui não, tropa Deixa eu ver se não caiu Foi ali O cachorro riu ali Fiquei no canal Aqui, tropa Nossa, estourei, tropa Logo uma flechinha preta, parça Chileninha verde É, né Nailo verde isso aqui, ó Nossa, que estouro, rapaziada Olha Flechinha preta Já vou botar no loco Aí, tinha mesmo, hein Aí, tropa Logo uma flechinha Logo uma flechinha aqui, pai Estourei, hein, rapaziada Bom dia pra nós Já comecei o dia no recate, já Nossa, estourei Vou colocar ela daqui a pouco Aproveitar que estava querendo empinar mesmo Ó Esqueça, pai Esqueça, pai Valeu, hein Esquece Olha a visão da minha quebrada, tropa Olha a visão Você é louco É isso Mil graus, né Comenta aí, rapaziada Se vocês querem que eu traga mais vídeo aqui da minha laje Mano, já subi aqui Resgatei uma flechinha logo de manhã E... Comenta aí, tropa Se vocês querem que eu grave vídeo aqui na minha laje Logo aqui é top Fora que está com essas telhas aqui, ó Que vai mexer aqui em cima Vai dar para empinar suave Chama aos parceiros Engraçar a carne E o couro comer A época de pipa está chegando Comenta aí se nessa quebrada já chegou a época de pipa Que está começando ainda De vez em quando sobe uns 5 pipa Uns 3, mas sempre tem um no alto E... Mano Recebi muita mensagem de muitas crianças aí Que assistiram meu canal Muitos de vocês me dão um salve lá Falando que tem canal no YouTube Só que tem vergonha de começar E quer ser YouTube, mas Não tem como começar Mano É... Quando eu comecei meu canal Eu tinha um iPhone Querendo ou não Era um celular um pouco melhor Só que era um iPhone 7 Câmera não era tão boa Não tinha tanta memória Mas eu mesmo comecei Eu mesmo falei Mano, eu vou começar Não esperei minha mãe para me dar um celular bom Uma câmera, um computador Peguei meu celular Meti as caras e meti marcha No começo, rapaziada Quando o canal Comecei meu canal Com zero inscrito Meus parceiros Esquece Me zoava Pessoal da escola me zoava E eu na minha cabeça Sempre falei Não, demorou Pode zoar Uma hora vai andar E eu metendo marcha, rapaziada Gravava meus vídeos Os outros zoavam E eu não estava nem aí Meti a marcha Até que o canal começou a andar, rapaziada Com todo o meu esforço O canal começou a andar E os parceiros que me zoavam Começou a dar salve Pedindo para mim Marcar nos stories Pedir para mim Tá ligado? Colar comigo Só que nessa daí Já não era a mesma fita Já não colava mais do meu lado Então, rapaziada Mano Não desacredita de você Não desacredita do seu sonho Que tudo que você quer Você consegue Independente da caminhada Que você quer Às vezes você não quer ser YouTube igual eu Às vezes você não tem o sonho De ser YouTube Mas independente do seu sonho Acredite em você Que você consegue, mano Esquece Demorou? Se você está assistindo esse vídeo É porque você tem um celular Na sua mão Então se você tem um celular Você tem uma câmera Então, mano Mete em marcha Porque você tem em mãos Tá ligado? Não fica esperando nada de ninguém Em marcha Uma hora o bagunho anda Demorou? É nóis, tropa Passando para dar esse salve aqui Logo mais cedo Logo de manhãzinha Passando para dar bom dia Para quem está acordado agora Para quem está vendo de noite Boa noite Boa tarde Para vocês aí Demorou? Tamo junto Menina Arana está na casa Passando esse salve Para vocês logo cedo Nunca desista de você Nunca desista do seu sonho Tudo que você quer Você consegue Firmeza? Hoje em dia Eu já tenho meus bagulhos Com o meu trampo Com o meu esforço Ninguém me deu nada Se eu tenho um celular bom Se eu tenho um bagulho Foi porque é fruto do meu esforço Eu trabalhei Eu desenrolei Eu fui atrás E deu certo Então Se eu conseguir Você também consegue Em marcha Tamo junto Menina Arana está na casa O bagulho não está sério Beijo no coração de todos vocês E é nóis Vai Corinthians Aí essa flechinha aqui Já vai para o alto Só que eu vou Barrumfar com ela Agora no alto Respira Esquece É nóis tropa Tamo junto Até o próximo vídeo Beijo no coração de todos vocês É nóis